Olá, crianças do segundo ano! Tudo bem? Eu espero que você e a sua família estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Sara Moraes e vou me descrever para vocês. Eu sou uma mulher, meus olhos são escuros, meu cabelo é curto e com mechas loiras, eu estou usando uma blusa laranja e uma calça jeans. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os meios de comunicação. Crianças, o Carlos é um aluno do segundo ano e ele tem oito anos. Um dia, a sua mãe lhe contou que o seu tio Júlio, que é médico e é o seu tio preferido, foi convidado para trabalhar em um hospital lá no interior da Amazônia e, por isso, ele iria passar um ano distante. Carlos ficou um pouco triste, pois não iria poder mais ver e nem conversar com o seu tio preferido. Foi então que a sua mãe falou que para nos comunicar com alguém que está longe, é necessário utilizar os meios de comunicação. E assim, ele poderia matar um pouco da saudade do tio. Mas Carlos ficou pensativo e perguntou, o que são os meios de comunicação? Bom, para responder a essa pergunta do Carlos, primeiro, nós devemos pensar sobre o que é a comunicação. Comunicação é quando duas pessoas se relacionam, expressando as suas ideias, sentimentos, através de palavras ou gestos. Essas pessoas estão se comunicando, porém, para transmitir essas ideias ou informações, quando estamos longe, usamos os meios de comunicação. Os meios de comunicação são os instrumentos de transmissão de informações entre as pessoas, ou seja, como o próprio nome já diz, Os meios de comunicação permitem que as pessoas se comuniquem, conversem ou troquem informações. O telefone, a carta, o e-mail, as mensagens enviadas pelo celular são meios de comunicação que relacionam um grupo reduzido de pessoas, Como, por exemplo, dois amigos, uma pessoa com a sua família, duas pessoas que trabalham juntas, entre outros. Porém, também existem outros meios que nos permitem ficar sabendo o que aconteceu ou está acontecendo a milhares de quilômetros de distância. E até mesmo do outro lado do mundo, eles são os meios massivos de comunicação. Eles são meios de comunicação massivos porque chegam ao mesmo tempo a um número enorme de pessoas, como, por exemplo, o rádio, os computadores e notebooks, a televisão, o celular, juntamente com a internet, que é um dos meios de comunicação massivos mais importantes, onde nele nós encontramos as redes sociais e vários outros aplicativos que nos permitem nos comunicar, como, por exemplo, o aplicativo do Reeduca, onde vocês podem encontrar várias aulas sobre assuntos muito interessantes. Com a ajuda da internet, nós podemos nos comunicar de diversas formas e ter acesso a vários aplicativos que facilitam muito a nossa comunicação, como o YouTube, os aplicativos de relacionamento. Ah, e no YouTube, se você não conseguir assistir a nossa aula ao vivo, você também pode estar assistindo posteriormente e revendo quantas vezes você achar necessário. O jornal, a revista, também são meios de comunicação massivos. Mas uma das particularidades desses dois meios de comunicação é que a informação chega principalmente através da palavra escrita, a razão pela qual é necessário saber ler. Como vocês podem perceber, existem muitos meios de comunicação. Alguns comunicam através da palavra escrita, como a carta, o jornal, a revista, e também podemos usar fotografias ou ilustrações. E outros agregam a uma imagem, como a televisão e a internet. Vocês lembram que o Carlos estava um pouco triste, pois seu tio havia se mudado lá para o interior do Amazonas? No dia seguinte, ao chegar na escola, ele contou para Alice o que aconteceu. A Alice deu a ele a ideia de escrever uma carta e também de ligar para o seu tio, pois assim ele poderia matar um pouco da saudade. Quando o Carlos chegou em casa, pediu o telefone de sua mãe emprestado e fez uma ligação para o seu tio. Ele ficou muito feliz de poder conversar com o seu tio e contar todas as novidades que estavam acontecendo na escola. Crianças, na aula de hoje, nós falamos sobre os meios de comunicação e vimos que eles estão presentes na nossa vida diariamente. Bom, a nossa aula está chegando ao fim e eu vou deixar um desafio para vocês. Que tal nós confeccionarmos um telefone sem fio? Para podermos nos comunicar com quem está um pouco distante de nós. Para fazer o telefone sem fio, vocês vão precisar dos seguintes materiais. Dois copos descartáveis, um barbante e uma tesoura. No caso, eu utilizei os dois copinhos descartáveis, mas se você não tiver os aí na sua casa, você pode estar utilizando outros tipos de materiais recicláveis, como por exemplo, duas latas, dois copinhos de iogurte ou dois copinhos de requeijão. Ok? Aí vai da sua criatividade e dos materiais que forem mais fáceis de vocês encontrarem na casa de vocês. Bom, vamos começar a preparar nosso telefone sem fio? Então, vamos pegar os copos descartáveis, vamos virar o copo de cabeça para baixo e localizar o meio para podermos fazer o furo. Agora, você vai pegar a tesoura ou algum outro objeto que você tenha em casa que seja pontudo para podermos fazer um furo bem no centro do copo. Nesse momento, você irá precisar da ajuda do seu responsável para poder fazer o furo para você, ok? Para que não haja nenhum acidente. Então, você vai pegar o barbante e passá-lo por dentro desse furinho que você fez, ok? Após o barbante ter atravessado o furo do copo, você vai dar um nó bem firme para que ele não solte. Caso você ache necessário, você pode estar dando mais um nó para que fique bem reforçado e não solte. Feito isso, você irá repetir este mesmo processo no segundo copo. Agora, o seu telefone sem fio está pronto e você pode se divertir se comunicando com sua família e amigos. Para poder brincar com o telefone sem fio é muito simples. Basta você colocar um copo na boca e a outra pessoa que estiver brincando com você colocar no ouvido. Ah, você precisa esticar bem o barbante para que a outra pessoa consiga ouvir o que você está dizendo. Assim como Alice e Carlos estão fazendo na foto. Olha como ficou legal o telefone sem fio deles. Alice e Carlos também confeccionaram o telefone sem fio deles. Eles adoraram poder fazer um telefone sem fio. Agora, eles possuem o seu próprio meio de comunicação. Quando você terminar de fazer o seu telefone sem fio, não esqueçam de tirar uma foto e mandar para a gente. Eu irei adorar ver o seu telefone sem fio, pois eu tenho a certeza absoluta de que ele ficará super legal. Ah, você também pode decorar o seu telefone do jeito que você quiser. Dê asas à sua imaginação. Eu tenho certeza que o seu telefone ficará bem criativo. Bons estudos! Aguardo vocês a próxima aula. Tchau!